Vamos agora ver esta matéria. Olha, a reinauguração do CETEC. É o nosso Senai, na Fieto. É uma rocha e estava lá, juntamente com o Diostecam. Vamos ver como foi. A Fieto, Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, reinaugura a sede do Centro de Educação e Tecnologia Antônio Fábio Ribeiro, o CETEC, que passou por uma reforma para melhor atender os usuários de seus serviços. A solenidade para a entrega das novas instalações, amplamente mais modernas, conta com a presença de colaboradores, empresários, conselheiros e autoridades diversas, inclusive o presidente da Fieto, Roberto Pires. Nós atendemos a demanda da indústria. A indústria vem constantemente se inovando. Então é importante que a gente esteja se inovando também, agregando bastante tecnologia nos nossos laboratórios, para que a gente atenda à altura da exigência da nossa demanda. Quem também fala sobre o ampliado Centro de Educação e Tecnologia é a diretora regional do Senai, Márcia Rodrigues. É a oportunidade de nós ofertarmos cada vez mais qualidade, inovação, acesso a uma capacitação dos profissionais e também as empresas de Araguaína e região, a novas tecnologias. Então o Senai teve todo o cuidado de reestruturar a sua parte administrativa, oferecendo maior qualidade de atendimento à nossa comunidade, mas também nós ampliamos a nossa capacidade de atendimento com os nossos alunos. Hoje também é uma conquista. Nós tivemos a realização da reunião do Conselho, no qual foi aprovada a implantação do EAD, também aqui no Polo de Araguaína. Então nós hoje é um momento de festa, não só em termos da estrutura física, mas em termos também de mais inovação, tecnologia e educação de qualidade, que é a marca registrada do Senai na capacitação profissional. O espaço que compreende salas, laboratórios e oficinas, agora tem capacidade para 2.550 alunos por dia, aumentando consequentemente a oferta de cursos de mão de obra qualificada, especialmente para a regional norte do estado. Parabéns ao CETEC de Araguaína, parabéns a todos aí. Eu fiquei só nove anos aí sendo professor no Senai, né? Até 2010. É um ótimo lugar para que os jovens possam ali se profissionalizar. Não percam a oportunidade, viu jovens? Veja no próximo e último bloco do J7. Muitas danças e alegrias no Festival de Quadrilha Junina. É, muita, muita dança mesmo. Voltaremos em instantes e você vai ver.